O campo magnético do Sol é 10 vezes mais forte do que se acreditava anteriormente. Medindo 1 milhão e 400 mil quilômetros de extensão, 109 vezes o tamanho da Terra, a coroa solar se estende por milhões de quilômetros acima da superfície da estrela. Pela primeira vez, os cientistas foram capazes de medir com precisão o campo magnético das alças coronais, os blocos de construção da coroa magnética do Sol. Para esta conclusão, foi analisada uma forte erupção solar que ocorreu em 10 de setembro de 2017. Durante um período de 10 dias, os pesquisadores estudaram uma área ativa na superfície do Sol que a equipe sabia ser particularmente volátil. O telescópio usado no estudo só pôde se concentrar em 1% da superfície da estrela. Por sorte, estava focado exatamente na área certa e na hora certa quando a erupção solar começou. O conjunto único de observações, pela primeira vez, fornece um mapa detalhado do campo magnético em loops coronais. Incrivelmente, os campos magnéticos relatados neste estudo são semelhantes aos de um ímã de geladeira típico, e cerca de 100 vezes mais fraco do que o campo magnético encontrado em um scanner de ressonância magnética. Mesmo assim, são responsáveis pelo confinamento do plasma solar, a 20 mil quilômetros acima da superfície da estrela. Já se sabe que as tempestades solares podem afetar os satélites de comunicação, os sistemas de GPS e até redes elétricas. Os pesquisadores acreditam que as descobertas têm o potencial de mudar nossa compreensão sobre os processos que acontecem na atmosfera solar. Música 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 Música